O leão é um predador feroz com apetite à altura. Nenhum banquete é grande demais para o reino da célula. Mas há uma população de leões que é realmente mortal. Os leões lúbios do Ken são idênticos aos leões de muitas maneiras. Eles são caçadores ferozes e exímios matadores. Mas eles parecem diferentes. Seu pelo é mais escuro. Os machos têm jupas fortas de fina. Eles gostam de carne humana. Em 1898, dois leões lúbios do leste da África comeram, segundo o relatado, 135 trabalhadores ferroviários. 135 trabalhadores ferroviários comidos por dois leões lúbios em apenas nove meses. Hoje, os leões comedores de gente podem ser vistos na exposição do seu filme de Chicago, que exibiu orgulhosamente os restos preservados dos leões, apelidados de o fantasma e a escuridão. Originalmente, se imaginou que o banquete de carne humana no velhinho fosse uma ocorrência anormal. Mas quase cem anos depois, tudo aconteceu. Em 1991, um perigoso leão rúbio devorou seis pessoas no vale do rio Lãngua, em Záfrica. Alguns especulam que o desejo por partes humanas do leão rúbio foi causado por altos níveis de testosterona. Outros creem que uma fome intensa de um dos leões nos ataques de 1898 pode ter nos convencido a tornar o acampamento próximo dos trabalhadores em uma despensa fácil. Uma coisa é certa. Os leões lúbios do Quênia são oficial, confirmado e ratificadamente cometores de gente. Os leões lúbios do Quênia